Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Multilaser, o resultado e o andamento que a gente tem aí desde o quarto trimestre de 2022, a empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda desses bens, há inúmeros produtos, bem variado aqui a seleção dos produtos, agora a gente deve ter uma redução no que eles operam, mas de qualquer forma vai de eletro, pet, papelaria, várias marcas próprias e várias marcas licenciadas, através de parceria, há estrutura de acionistas na tela para o pause, para dar uma visão inicial de como é que está a estrutura de acionistas, na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, com alguma evolução após o resultado, que foi mais recente agora, a gente vive um momento aqui bem ímpar com a operação, como comentado, toda a análise desde o quarto trimestre, dado o processo de dicas de passagem ocorrido, explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022, dado que a gente passa da primeira etapa do processo de recuperação, que focava em garantir a sobrevivência da empresa, certa geração de caixa, redução da alavancagem e por aí vai, é muito importante voltar no vídeo do quarto trimestre de 2022 e assistir o vídeo, eu fiz isso e achei bem interessante ver a expectativa que a gente tinha lá e justamente o que aconteceu, aqui embaixo na descrição a gente tem o link direto para aquele vídeo, especialmente para avaliação da trajetória e ajuste das expectativas, não adianta olhar, isso eu vi bastante gente fazendo, não adianta olhar para a operação e esperar entrega fora da realidade, isso eu vi bastante gente fazendo com bastante operação, isso daí é magical tanking, wishful tanking, é achar que a gente vive na terra do nunca, que o desejo que você tem vai mudar a realidade das coisas, lá no quarto trimestre é dito com essas palavras, abre aspas, primeiro a gente sobrevive, depois a gente arruma margem, o diabo que você quiser, outra frase, primeiro a hemorragia, depois a unha encravada, então foi deixado bem claro lá atrás o que a gente tinha de expectativa com relação à operação, esperar que os problemas estruturais se resolvam do dia para a noite é ver o mundo sob o prisma de conto de fada e não avaliar a situação de forma realista, vejo isso acontecendo com inúmeros ativos, dicas de passagem, Grupo Casas Bahia, Alpagatas, MRV e por aí segue, certo? É o GRID, é outra também, que a galera olha e acha que não, deveria ter resolvido do dia para a noite, e acho que vale a pena ajustar a visão do que se tem como expectativa da entrega das operações, isso daqui não é conto de fada, não é filmezinho Lobo de Wall Street, isso daqui é mercado de verdade, mundo real, tá? A evolução do preço desde o fechamento do day after da divulgação do quarto trimestre de 2022 na tela, o day after que eu quero dizer foi divulgado o resultado da noite anterior, aí após o fechamento do mercado do primeiro dia de negociação, após a entrega do resultado, o primeiro dia da reação após o balanço, com queda de 36,7% naquele dia, apenas aí para acompanhar, que deixa claro que a visão apocalíptica e desesperada não deveria ser a base para a tomada de decisão, certo? Aí daí eu acho que na tela a gente deixa isso bem claro. Continuando, tivemos o primeiro trimestre ainda com o efeito da migração dos sistemas internos, isso aí falando dos vídeos, o primeiro trimestre lá explicando, aqui embaixo na descrição, segundo e terceiro trimestre com acompanhamento e resultados bem negativos no operacional financeiro, também vídeos aqui embaixo na descrição, tá? Todos os vídeos na descrição. Por último, a gente tem o vídeo da IPO com a explicação mais estrutural da operação lá atrás, a época que teve a abertura de capital. Tirando da frente o resultado, que é extremamente negativo, para deixar bem claro, para falar para todo mundo, extremamente negativo, tá? O operacional financeiro, mas não é representativo do horizonte, no médio e longo prazo da operação, algo que a gente vê em algumas operações acontecendo. A gente vê os pontos mais relevantes sublinhados e amarelo na tela, sem dúvida, um ano pesado e bem negativo para o operacional financeiro da operação, como em outros casos passando por reestruturação. O foco é na parte estrutural e estratégica, dado que a sobrevivência já foi garantida agora, ponto muito relevante e positivo, algo que a gente comentou também na análise do Grupo Carlos Bahia. A geração de fluxo de caixa, quando eu falei isso, está dando prejuízo, não interessa, não é bem por aí. Passando ao que interessa, a gente teve forte redução nos estoques no trimestre e continuidade com o planejado. A gente vinha no terceiro trimestre, como comentado na análise, visando atingir 50-50 entre estoque in-house, dentro da empresa já estocado, e out-of-house ou vindo, sendo transportado ou já pedido. A gente tem um nível consideravelmente próximo, se não me engano está 53,8 in-house, então consideravelmente equilibrado ali. Agora a gente tem um nível que a gestão vê como saudável, sem expectativa de maiores quedas. Para a informação de vocês, o cinza ali na tela é o que a gente vê como mais positivo, uma vez que ainda não tem comprometimento de caixa, e eu já consigo negociar porque já está fechado ali a compra. Redução do estoque também permitiu continuidade da racionalização da logística, com entrega de alguns centros de distribuição, reduzindo custos para a operação como um todo. Falando em custos, a gente tem forte redução no DNA, custos de despesas gerais e administrativas, engatilhando justamente um cenário mais leve de peso para operar, que pode ajudar ele a trazer com maior facilidade o ganho na rentabilidade. A gente tem inclusive aqui na operação uma consultoria contratada atuando para conseguir ali savings anuais, a economia anual de mais uns 50 milhões, que não é irrelevante se você ver o gasto total que a gente teve com o DNA esse ano, certo? 50 milhões ali, essa é uma raquetada de redução de custo. Nos canais de venda, a gente tem o governo com perspectiva boa futura, mas nesse momento ainda em baixa, ainda muito baixa a demanda, redução de participação, recorde de participação em direct consumer, direto ao consumidor, a venda nossa direta do site para o consumidor final, isso daqui é um espaço grande para aumento de margem, quando eu olho médio e longo prazo com a operação, isso daqui é bem positivo para a gente. Provedor de internet também indo bem, ali a gente vê isso representado pelo ISP, Internet Service Providers. Na parte de segmentos, temos forte remodelagem em vários pontos, avisando justamente a melhoria da dinâmica operacional, é algo que a gente vinha comentando especificamente com o smartphone, mas agora temos uma maior expansão disso, conseguimos, dado que a gente já gerou caixa e zerou endividamento líquido, a gente consegue agora prestar mais atenção nisso aqui. Na tela a gente tem os principais, o problema principal da multi é no mobile devices, está o primeiro aí, smartphone sendo o pior, mas as outras áreas ali também com engasgo, com algum nível de dificuldade de vender. Smartphone vai ser descontinuado, como comentado na análise passada, a operação pode vir a ser colocada para dentro da multi, em outros moldes, a gente tem conversa para isso, mas não vai ser mais feito smartphone da forma, do modelo que a gente faz hoje. Se for feito, se fala ali em fabricar e distribuir, com um FII fixo, com um ganho fixo justamente por cada aparelho vendido, estilo Foxconn, mas sem qualquer tipo de risco comercial, envolvido no, ah, tem que vender, não tem que vender, isso é tudo com o operador, com o designer, com quem desenvolve o modelo, não com a gente. Eu ia falar aqui de um jeito bem mal educado, mas por sorte eu consegui segurar. IT e Office Supplies com liquidação de duas linhas, não o encerramento, mas o liquidação de duas linhas, o encerramento de uma que sai do portfólio, que é a segurança, controle de acesso e por aí vai, a gente liquida isso e isso daí sai do portfólio, pelo menos nos moldes atuais, e a linha de gamer, a parte de gamer ali, com produtos ali bem defasados, de 2020, então tudo queimando, com uma queima de estoque forte, daí entra uma nova linha competitiva. Então gamer não é uma linha de produto que vai ser acabada, ela só vai ser liquidada o que a gente tem hoje em dia em estoque, e aí a gente entra com uma nova linha competitiva, custos mais baixos, um outro nível ali de público-alvo. Em home electrics, a gente está matando o automativo, não rende, não faz sentido, get out, toca para fora, eletroportáteis com produtos agora com mudança, eles só fabricados em casa justamente para ter um melhor proveito ali desse segmento. E a joia da coroa é a equipe de esportes, com forte desempenho, esporte e lazer, estão queimando praticamente toda a linha, capacete de bicicleta e por aí vai, vão trabalhar a parte de pets que está apanhando um pouco, mas não é descontinuada nem nada, é só uma questão ali de ajuste na parte de como levar aquilo ali comercialmente, e a parte de mobilidade elétrica que tem ali a watts, que é uma parte bem relevante para o futuro da operação, a gente tem bicicletas elétricas indo mal, vai queimar o que tem de estoque e tirar de linha, e motos com margem excelente, mas precisa de ganho de escala para bancar justamente o custo do funcionamento da fábrica. Então a meta é mais do que dobrar a produção esse ano, justamente com o ganho de escala tem uma redução por moto do custo fixo, e aí sim eu começo a fazer grana com aquilo ali, por enquanto é um investimento, tem um custo inicial ali que eu não tenho escala ainda para bancar. Por último aqui a gente tem a garantia de solvência, de sobrevivência da operação, com forte geração de caixa, deixando a operação com caixa líquido de 225,8 milhões de reais, o que era inimaginável na minha cabeça no quarto trimestre de 2022, um 0x0 seria muito positivo naquela época, o que garante tranquilidade para atacar a melhoria operacional. Aqui a ideia é não antecipar a liquidação da dívida, dado que liquidação antecipada teria ali um pênalti, teria um custo de multa, a ideia é carregar o endividamento e ir pagando aos poucos com cobertura de caixa. A operação se vê confortável com caixa, sem pretensão de fazer qualquer captação no momento, a não ser se for para projetos específicos e com juros subsidiados, financiamento subsidiado. Para 2024, a gente tem os principais direcionamentos na tela, a mudança de política comercial, gerando alguma chiadeira nesse começo, ajustes nas margens, ainda sem clareza de como vai ser o resultado disso daqui, alguma retração dos varejistas menores na negociação, dado que acaba tendo algum nível de piora para eles, porque a gente tem um ajuste nas margens nesse momento, a gente está observando essa parte, mas é isso, tem que observar e ver como vai ser a negociação, eles vêm lá como algo que inicialmente deve dar alguma chadeira, mas a gente deve ter um médio e longo prazo tranquilo. A expectativa é de receitas mais flat, mais casadas com as receitas desse ano de 2024, com a tentativa de melhoria justamente na rentabilidade, na qualidade operacional. Nenhuma expectativa de resultado, nenhuma expectativa, é bom lembrar, nenhuma expectativa de resultado positivo no primeiro trimestre de 2024, mas a gente já tem geração de caixa no trimestre, que é bem positivo. A operação diz, a gestão ali especialmente, os controladores dizem não ter apetite para tentar fechar capital na operação, o que dá para a gente ter um horizonte para acompanhar essa melhoria. Tenho zero de interesse em liquidar minha posição aqui. Por último, a gente tem um panorama resumindo o que nos trouxe até aqui, incluindo algum nível de direcionamento da gestão, ali quando chega os próximos dois anos, com ganho de rentabilidade, por aí vai, que continua muito transparente, não tem qualquer sugarcoding aqui, eles não ficam fingindo, nem inventando, nem nada. Ele fala, inclusive, na análise lá, o que eu achei muito ótimo. Você que é investidor, tem que ver se você quer acompanhar a gente durante esse processo ou não, mas o processo leva tempo. Continuam com foco no relevante e bem transparentes. Acho ótimo, ótimo, ótimo. Isso dito, a gente teve um trimestre novamente bem negativo na operação financeira, muito vinculado ao aumento econômico e especialmente ali a segmento de smartphone, alguns outros segmentos também patinando, mas nada próximo do segmento de smartphone, que de fato afunda ali o resultado. A operação fazendo inúmeras mudanças, focando em melhorias, e tendo atingido o principal, que é a garantia de sobrevivência no médio e longo prazo. Ainda devemos ter trimestres pressionados à frente, mas nada que justifique vagamente o preço do ativo dada clareza de caminho para a melhoria. A minha posição está aqui do lado, 11,10 abertura no IPO, 6,75 uma burrifada, 4,90 triplicada a posição, 3,40 aumenta de 64%, 2,41 aumenta de 40%, 2,05 aumenta de 28%, quando eu falo aumento, aumenta sobre o total anterior. E 1,74 aumenta de 27%. Vale lembrar que 1,74 a gente esperou e tal, porque a gente não queria aumento de posição logo que saiu o resultado do quarto trimestre, porque a gente estava esperando para ver a viabilidade do projeto. E a gente ainda assim, naquela época 1,43 o preço, a gente ainda assim conseguiu aumentar com alguma proximidade ali daquele preço. A operação passando por um momento pontualmente negativo, um pouco mais longo, mas pontualmente negativo, agora em recuperação claramente não linear, fortes aumentos na posição feitos recentemente, na clareza de caminho para o restabelecimento da qualidade operacional, dado que a sobrevivência ali pelo fluxo de caixa a gente já conseguiu. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão! Tchau!